Salve galera! Estou aqui hoje com o controle Stickbox do Márcio dos Santos. O Márcio entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu para eu fazer um controle para ele, padrão PS3, PS4, PC e RaspB. Então está aqui o controle feito para ele, ele depositou direto a minha conta, já fez o pagamento e eu estou aqui já com o controle pronto para enviar para ele. Como vocês podem ver, o Input está tudo aqui na tela, todos os movimentos que eu faço aqui no comando para aparecer lá. Olha lá, uma rasteira por rosto. 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 Bom galera, isso aí A demonstraçãozinha rápida Vou estar embalando agora Para estar enviando Agradeço ao máximo pela compra E lembrando também a todos vocês Que o modelo do Stickbox O cabo é removível Então você pode remover o cabo Se acontecer algum acidente O cachorro comer, dobrar, quebrar Qualquer casa de eletrônica Você compra um cabo E o seu controle não fica estragado nem parado Bom, agradeço aí Para todos vocês que assistiram o vídeo Aquele abraço, valeu